ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Região Metropolitana de Manaus fecha ano com aumento da violência. Iranduba e Manacapuru tem maiores registros. Prefeito de Manaus sanciona lei de plano de mobilidade urbana da capital. O governo do estado anuncia investimentos para 2016 na saúde pública. E ainda, a gente mostra os cuidados na hora de comprar e manusear os fogos de artifício para as festas da virada. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 2015 foi marcado por violência na região metropolitana de Manaus. Iranduba e Manacapuru foram os municípios com maior número de registros, apesar de uma queda no índice de homicídios. Manacapuru, população estimada em quase 95 mil habitantes. O quarto município mais populoso do Amazonas. Cidade das motocicletas. E são as motos o principal meio utilizado pelos criminosos. Boa parte dos assaltos é feita por homens em motocicletas. Por isso, o pátio da delegacia está tão lotado. Os registros de roubos e mortes assustam quem um dia já morou em uma cidade tranquila. Já foi mais calma a cidade pra cá. Agora não dá mais pra dormir de porta aberta, né, janela aberta? Não tem como. Os mais novos também foram surpreendidos pela onda de violência. Antigamente a gente sentava na praça, mexia no celular, hoje não pode mais. Iranduba, população estimada em quase 46 mil habitantes. O décimo primeiro município mais populoso do estado. Cidade manchada pela corrupção. A crise política é só um dos problemas. A proximidade com a capital fez Iranduba inchar. E a violência aumentou. Apesar disso, Manacapuru e Iranduba ficaram de fora da lista das 500 cidades brasileiras com maior índice de violência, segundo o último mapa da violência feito pela Unesco. Mas isso não diminui em nada a preocupação. A dona Adélia é uma das vítimas da violência. Ficou ferida há um ano durante um tiroteio em frente à casa dela. A bala passou de raspão no rosto. Esse comerciante foi vítima de assalto. Cada vez está piorando. Isso lhe preocupa? Preocupa, né? Preocupa porque nós já fomos assaltados aqui uma vez e vários começam. A polícia diz que assaltos e mortes estão ligados ao tráfico de drogas. E alguns chefes já foram presos. Ficaram os pequenos traficantes que a gente controla eles com parceria com a polícia militar. Com isso, nós conseguimos reduzir substancialmente os roubos e os furtos. Porque onde tem uma boca de fumo, você tem esse tipo de crime em volta. Porque os usuários ficam procurando dinheiro de uma forma que eles consigam trocar por drogas com os traficantes. O distrito de Cacau-Pireira é apontado como a área onde mais existem bocas de fumo. E onde também aconteceram vários assassinatos este ano. Dados da Secretaria de Segurança mostram uma redução no número de mortes. Mas ainda assim, é alto. Em Iranduba foram 32 ano passado e 22 este ano. Em Manacapuru foram 32 em 2014 e 28 este ano. Entre os casos está a morte da líder comunitária Dora Priante. Ela foi sequestrada, torturada e assassinada por defender questões agrárias no município. Dois suspeitos já foram presos. As investigações foram divididas e agora ocorre uma segunda parte da investigação para a gente fazer a prisão, a apuração, a identificação e a prisão dos executores. A morte dela ainda revolta quem mora nessa região. Seu Raimundo tenta levar uma rotina, mas não esconde a preocupação com a violência. A ponte trouxe muito progresso, mas também trouxe muita coisa ruim também, né? A professora Raquel cresceu aqui em Iranduba. Viu a cidade se transformar. Antigamente a gente saía para caminhar, levava um celular. Hoje você não pode mais levar, porque senão você volta sem um celular. E você ainda corre risco de vida, né? A expectativa por aqui é de que 2016 seja um ano de paz. Três policiais militares foram presos na noite de ontem, suspeitos de extorquir uma mulher na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. As informações com o repórter Fred Rocha. Os policiais lotados no 6º Distrito Integrado de Polícia continuam detidos no Batalhão de Guardas da Polícia. Ontem eles foram presos depois que uma vítima fez uma denúncia no comando da Polícia Militar. Os policiais são acusados de extorquir uma mulher. O crime aconteceu durante uma abordagem policial. A vítima não tinha a carteira nacional de habilitação. Para liberá-la, eles pegaram uma televisão que estava dentro do veículo. Os PMs foram identificados até o momento como o sargento Delais e os soldados Costa Aragão e Kedman. O coronel da Polícia Militar determinou a abertura de um inquérito para a apuração do caso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred, pelas informações. Muita gente segue para os municípios do interior e outros estados para passar as festas de Réveillon. Ao vivo a gente conversa agora com a repórter Priscila Gama, que está na rodoviária de Manaus. Boa noite, Priscila. Como está o movimento por aí? Boa noite para você, Amaral. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Olha, o movimento aqui na rodoviária de Manaus até o momento ainda está tranquilo, viu? Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos, a expectativa de que 35 mil pessoas saíssem de Manaus ainda não foi atingida. Até ontem, apenas 19 mil pessoas saíram da cidade. Nós vamos conversar agora com o Elton Cavalcante, ele que é chefe de fiscalização da Arsam. Boa noite, Elton. É nesse período que aumenta a saída da cidade que o órgão fiscaliza e intensifica as operações. Boa noite a todos. É verdade. Desde o dia 21 de dezembro, a Arsam intensificou a fiscalização do transporte rodoviário. E essa intensificação se estende até o dia 1º, momento em que o movimento cai e todos voltam para casa. Caso esse telespectador tenha alguma denúncia a fazer, como que deve ser feito? O que vocês fazem geralmente nesses casos? Bem, a Arsam possui três postos de fiscalização. Rodoviária de Manaus, Barreira com BR-174 e a Ponte Rio Negro. Qualquer servidor da Arsam que esteja de colete, ele pode receber a denúncia. Ou pelo nosso 0800 280 8585. Muito obrigada, Elton, pelas informações. Olha, os destinos mais procurados são os municípios de Itacoatiara, Itapiranga e Manacapuru, justamente por questões religiosas. A média dos preços varia de R$ 15 a R$ 60. Amaral, eu volto com você aí no estúdio do Jornal em Tempo. Obrigado, Priscila, pelas suas informações ao vivo. A procura por pacotes de viagens para destinos principalmente nacionais nesse período do ano tem aumentado. E a explicação pode estar na alta do dólar. Fim de ano é assim mesmo. Todo mundo quer viajar. Vamos passar as nossas férias lá no Rio de Janeiro. 328 mil embarques e desembarques devem ser registrados até o fim de janeiro do ano que vem. 1,2% a mais que o contabilizado na temporada 2014, de acordo com a Infraero. Mas para viajar assim, tem que pesquisar para encontrar preços mais em conta. Foi o que esta professora fez antes de mandar a filha para passar as férias com o pai. Normalmente compra com antecedência, que é bem mais barato. O ano novo já é depois de amanhã e as agências de viagens estão aproveitando para faturar. Os preços variam de acordo com o destino do turista. E temos aí oferecer para o Brasil pacote, pensando já no Carnaval, Semana Santa, já pacotes para o Brasil. Nós temos aí Rio e Fortaleza. Estamos disponibilizando outros pacotes que serão lançados no mercado. Com o dólar em alta, os destinos nacionais passaram a representar 75% da procura somente no último trimestre deste ano. Veja depois do intervalo, o prefeito Arthur Neto sanciona plano de mobilidade urbana para Manaus. E ainda os cuidados ao comprar e manusear fogos de artifício durante a virada de ano. Legenda Adriana Zanotto